MÚSICA 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 Essa aqui tem a palavra Beatwitz Assim, ó Um abraço para o Senhor do Brasil Um abraço para o Senhor E um abraço para o Senhor Um abraço para o Senhor Um abraço para o Senhor E aí O que a gente vai VER A vibes doámico Para o Senhor Quero deixar O que é isso? Obrigado.